Saiu o modo solo, saiu, mano. E é isso que estamos jogando. É bem satisfatório, viu, velho? Ô, quando você mata o cara e a pessoa morre, é bem legal. Né não? Lembra dos bugs do Tordinha. Ah, não batei! Ah, dá tudo batido na... Já é virada. Ah, que delícia, cara! Olha que gostoso! Olha que gostoso, chat! Muito da hora, velho. Você matou o cara, já era uma espécie de trio aqui, filho. Eu ia estar desesperado, gritando o meu time. Outra coisa que vai ser um alívio aqui também é não ficar recebendo tiro de três pessoas ao mesmo tempo. Sabe quando os caras se cercam nesse jogo? Você dá de frente com o squad? E aí você toma bala até cansar? Não tem mais isso, né, velho? Porque você vai sempre tomar bala de um. Que raiva, velho! Tomar tiro de todo lado, que ódio! Nossa, ele ficou com o pé na cova. Ai, que raiva! Tem que dar um beijinho na mãe do Castanhari. Vou dar um beijinho nela. Oi, mãe do Castanhari! E aí? Opa, que é um cheio ali? 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 Ah, apinei. Caution. Caution, chat. É, a gente precisa aproveitar que tá os três e jogar squad, né, mano? Caution. Nossa, eu laguei. Eu tô muito nervoso. Caralho, eu tô muito nervoso. Eu buguei. Vai aqui. Ai é. Bambuzido. Caralho, sério que tinha dois cara teando, você e nem um deles tinha o teu shield rompado. Nem fodeu, o cara conseguiu usar o shield, aaaah mano, que dica, caralho afinal foi muito boa, velho. Cadê, mano, a pista de moto? Deixa eu ver, eu estou aqui do lado da caveira. É para a esquerda da... Ah, estou vendo, velho, é tipo um ring gigante ali. É um bagulho gigante, é. Ui! Passou um tiro de Krabber do lado do meu cu, velho. Eu já comecei... Nossa, parabéns para mim que consegui sair sem nenhuma arma. Que isso, velho, já me lasquei horrores, vamos correr para a cidade da caveira aqui, porque ali deu ruim. Caralho, eu não... Dois pra puta! Ah, que boi, de cara campeirando, caminando, fazendo... Ai, seu aqui anda na caveira. Pior, quando eu pensava em solo, eu falava, caramba, não tem como, porque não tem como usar os bonecos, né mano? Todo mundo ia usar só um. Não, cara, todos os bonecos estão sendo úteis, mano. Sim, todos os bonecos estão sendo úteis, é muito legal. Está bem equilibrado. Caralho! Que da hora! Hahaha! O inimigo matou. Eu tomo cuidado. ... ... Ah Que raiva, velho, eu fui zoar, eu tinha munição, mas que tava muito engraçado essa corridinha. Nossa, faltava um peito, velho. Pô, a safe tá mais lenta, é impressão minha. Tá rápida pra cacete, velho. Eu tô conseguindo correr dela? Mas sempre deu. Ah, eu tô colado mais longe, né, também. Matei mais um lápis da... da Mozambique. Ah, sério que tem mais gente? Caraca, não morre. Sumiu, fila da mãe. Cara, vai por AIDS. Não lho creio, não lho creio. Agora chega, né gente? Sério, mano? Mano, eu vou te falar pra tu, que eu acabei de dar 200 de dano no maluco e não matei ele. Ah, que os maluco é mortal mesmo, né, mano? Ah, falou aí, Otaku. Olha, outra armadura dourada. É brincadeira, né, mano? Ah, fugiu pra mim, né, bobão? Galera, amigão, que nojo, hein? Que nojo, hein, amigo? Que nojo, hein, amigo? Tchau. Era, os dois? Não, só uma. Não queria ter falado, mas tudo bem. Então, vamos lá para o equipo, mano. Já cortei. Eu acho que tem que dar para ficar ali, mas não dá não, hein, chat. Tem que dar da pior maneira. Pior que eu dei 140 de dano nesse cara, né, velho? Foi muito triste isso, eu podia muito ter matado ele, mas tudo bem, acontece nas melhores famílias. Tomou! Jesus, não era para eu ter caído aqui. Ah! Forcei muito! Tava com preguiça de ficar lá em cima. Ah! Ah! Forcei muito!